Esse é o Manso Acontece Nacional 2019, eu sou Miguel Chaim, o show pro acabou agora. Foi fantástico, foi fenomenal, quem acompanhou a live viu, quem estava aqui viu, presenciou. Uma coisa emocionante. Tô com o Fabrício Moreira, que trouxe um físico renovado do ano passado pra cá. Foi chamado no primeiro call out, acabou terminando em quinto lugar. Mas cara, quinto lugar, excelente colocação, ganha ponto pra que trouxe na Olimpia. E me fala, como que foi a sensação de competir aqui no Brasil como profissional agora? Então, a sensação foi muito boa, eu apostei na qualidade, não no volume. Porque sabia que os rapazes seriam bem maiores, não tinha como eu pegar logo de cara assim o volume. Então apostando em qualidade pra chegar mais seco, mais cortado, pra ver se pegava eles nessa parte. Pra mim, eu tenho onde que eu fiquei entre os cinco primeiros, por causa da qualidade, não o volume, né? Mas eu achei que eu poderia ficar um pouco a mais, mas esse é o julgamento dos árbitros. O Hood Boy deu os parabéns, que falou pra mim, pô, você tá no primeiro confronto, no seu primeiro campeonato pró, e eu, quando ele estreou, ele falou que ficou em último. Isso daí já, ele falou, pô, isso daí já é uma vitória pra você. E tamo aí na luta, né? Esse é o primeiro show. Agradeço a Deus por isso, em primeiro lugar. Ao Júlio Balestrin, que é o meu mestre, e a Max Titani por me apoiar. Muito bem, falando em Júlio Balestrin, vamos chamar o... Ô, Júlio! Ô, Júlio! Junta com a gente aqui, por favor, vem no meio. Ô, não, ô, você é no meio, o campeão. Eu é no gigante no meio. Julião, grande estreia, né? Grande estreia, eu achei que ele fosse ficar em quarto lugar, até pelo posicionamento do primeiro confronto. Exato. Mas é isso daí, vivendo e aprendendo, ó, agora é corrigir as falhas, acrescentar volume, definição dele, tava no ponto. É botar mais tamanho e voltar maior pra poder representar novamente, tentar pontuar novamente ou tentar trazer o título. Ele trouxe um físico estético, né, bonito, com belas linhas. A gente tava falando aqui, a maior aposta dele foi na linha, na estética, e fala, quanto que ele pesou? Só lembrando, pessoal, o cara que ganhou pesou 212 libras, 96 quilos, mais ou menos. Tinha vários caras dessa linha, 96, 95. Quanto que o pequeno gigante pesou? 78.6. 78.6, 18 quilos a menos. Então, isso diz muita coisa. Um cara com 18 quilos a menos que os outros, competindo contra aqueles consagrados já, conseguir um top 5, diz muito sobre o futuro dele, né? Diz muito o futuro dele, se eu for calcular em proporção, hoje nós temos o Sean Clarida, que tem a mesma estatura do Fabrício, e compete com esse peso exatamente. Então, o Fabrício tá totalmente no caminho, é um pouco mais de maturidade, continuar trabalhando. Primeira competição, quinto lugar, tá de ótimo tamanho, não tem do que reclamar. Os senhores têm planos, agora o seu plano agora é comer, né? Agora vamos pra pizzaria. Pra poder crescer, né? Pois é, mas... Vamos colocar essa massa agora, imediato. Julião, como é que tá? Tem planos pro futuro? Vocês vão sentar agora e redesenhar tudo? Como que tá? Ó, vamos redesenhar, até pra rever o que nós temos esse ano ainda, se for viável continuar o trabalho, se não, entraremos em off-season pra trazer uma nova versão ano que vem. Então agora é realmente a gente estudar o calendário pra poder ter a melhor escolha, dar o melhor evento, onde ele teria mais chances de tentar o Qualify Pro Olympia. Obrigado, Fabrício. Parabéns, foi uma honra pra gente. Um orgulho pra mim, uma honra. A gente que falou aqui um ano atrás, pegando o seu Pro Card, até me arrepia. E agora eu não preciso estrear aqui, cara. Você sabe como eu tô feliz, como é bom pra mim poder participar desses momentos, porque isso aqui tá marcado na minha vida pra sempre. Obrigado mesmo por isso, viu? Eu que agradeço a todo mundo, a quinto lugar aí, ó. Agradeço o mestre aqui por sempre acreditar, me apoiar. E a Max Titânia. Valeu, pessoal. Obrigado, Julião, também. Parabéns por tudo, pelo trabalho de vocês dois. Até mais, pessoal. Valeu. Esse é o Massal Contest Nacional 2019, acabou agora o show 212 Profissional. Tô com o Kiko Ricardo Corrêa, cara. Muito obrigado por esperar, por fazer a entrevista. É uma honra. Eu não podia perder essa entrevista. Como que foi o show pra você? A energia do povo brasileiro, a organização do Massal Contest. Quero agradecer à Pro League, quero agradecer a toda a mídia do Brasil, como o Miguel Schen tem feito um trabalho excelente. Foi a minha melhor opção vir aqui no Brasil e fazer a competição. Sigo com um excelente segundo lugar. Tenho mais três competições pela frente, por isso a luta continua. Foi aquele típico laranjas contra maçãs, né? Você estético, com estrutura arredondada, bem separado, e o cara um tanque de guerra baixinho, denso. Poderia ter sido de qualquer jeito. Se você vencer, você tem certeza que ninguém ia reclamar. Aí estão dez juízes na mesa. Temos que respeitar todas as decisões. É um trabalho dos juízes. A gente não sabe o que eles procuram no dia. Eu aceito sempre as minhas vitórias e as minhas derrotas. Aí é que a gente torna-se campeões. E é aceitar. E temos que dar parabéns ao Oli. Corrêa ficou-se para a Olimpia. Quero que todo mundo dê os parabéns. Um excelente atleta, tanto dentro como atrás, do palco, sempre com uma amizade excelente. E é isso que a gente quer no nosso 212. Não tem como não gostar desse cara, né? Obrigado pela entrevista. Obrigado, Daniel. Ricardo Corrêa, um cara totalmente profissional, dentro e fora dos palcos. Parabéns por tudo. Obrigado, Miguel. Esse é o Muscle Contest Nacional 2019. O show Pro 212 acabou agora. Eu estou com Leonardo Skaidosa, top 3 no show. Você teve dificuldades na pesagem. Você quase não bateu peso. Subiu na balança sem roupa. Mas você conseguiu, superou. Chegou mais dry, mais seco aqui. Como foi participar do show? O seguinte é que eu estava como para o peso. Me pesei, não estava com o peso. Até que, bom, graças a vocês, Muscle Internacional, que fizeram o tempo, como existe, de esperar por mim. Para uma hora, mais ou menos, eu consegui baixar os 3,5 kg que tinha que baixar até que eu consegui o peso. E assim como, até que eu consegui chegar hoje, descarguei, mais que nada, eu cheguei mais cheio, mais seco. E graças a Deus, como eu consegui o objetivo. E me sinto muito orgulhoso de obter o terceiro lugar. E para a próxima, bom, nunca um está conforme, porque sempre todos os competidores que vêm a competir, vêm sempre para obter o primeiro lugar. e eu me sinto muito conforme com o terceiro lugar. Parabéns pela colocação. Você tem um lindo, lindo físico. Você impressionou os brasileiros e surpreendeu. Você tem muito futuro no profissional. Parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada por me acolher e estar aqui. E também, graças a você, por a entrevista que me fizeste. E nada, seguir melhorando os pontos dele e essas coisas. E espero estar no próximo ano por aqui, por aqui. Muito obrigado. Graças. Graças. E a próxima, pessoal. Esse é o Muscle Contest Nacional 212. O show pro da 212 acabou agora. Estou com o Henrique Boaz aqui. Cara, parabéns pela apresentação. Como foi o show? Cara, foi muito legal. Uma experiência muito boa. Minha energia é positiva. Todos os atletas, parceiros, todo mundo, gente boa. Público muito bom. Minha energia é positiva também. Os atletas todos de alto nível. Você vê o cara aqui que foi o campeão. Acabou de virar pró e já ganhou. Tipo, de outros atletas mais experientes. Então, é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer. Cada campeonato é diferente. E estou feliz com a apresentação que eu fiz. Sei que ainda tem bastante volume para colocar. Mais de 10 quilos de diferença para os competidores. Mas tenho certeza que esse foi o melhor físico que eu já apresentei. Então, estou muito feliz com a apresentação. Muito bem. É um trabalho em progresso. Não é fácil também para colocar muito peso de uma vez. Não é legal. E a qualidade do seu físico, as linhas. Foi tudo muito bem. Essa é a maior qualidade. Sim, essa é a minha qualidade. A linha estética, né? Então, eu tenho que conversar agora com o meu treinador. Eu venho com os patrocinadores também, o que eles acham mais interessante. Se eu vou seguir na 212, ou se eu tento uma classificação pela Classic Physique. Porque eu competi praticamente com o meu peso da Classic. Ali entre 82 e 83. Então, tem que parar um pouquinho para pensar. Decidir os próximos passos para ver o que vai ser a próxima competição. Não importa qual seja. Tinha que torcer por você, viu, cara? Obrigado mesmo pela entrevista. Parabéns pelo físico. Obrigado. Valeu, foi um prazer. Obrigado pela torcida. Tchau, tchau. Eu sou Miguel Chain. Estou aqui para a MPC News Online. E vai ser um pouquinho em inglês e um pouquinho em português essa entrevista. Olha, congratulations pela sua ganha. Como é que se sente, ganhando esse show no Brasil? Você sabe, o Brasil é um país muito bom, um país muito bonito. A gente está muito bonita, sorrindo, talvez porque tem um monte de sol. No meu país não tem um monte de sol como no Brasil. Eu gosto desse país e estou muito feliz por vencer esse show. Eu quero dizer as palavras de agradecimento para o organizador desse show, o Sr. Tarek e o Sr. Tamer, porque é um show muito ótimo e eu estou muito feliz por vencer esse show. Perguntei para ele como ele estava se sentindo após vencer esse show. Ele falou que gosta muito do Brasil, que adorou o pessoal daqui, que é um pessoal muito amistoso, sempre sorrindo. Que talvez, talvez tenha um pouquinho mais de sol do que ele gostaria, porque no país dele, na Ucrânia, não tem tanto sol assim. Então, deve estar meio vermelhão de sol aí. Ele falou que está muito feliz de ganhar esse show, que ele veio aqui no Brasil, conquistou a vaga para a Olimpia e agradeceu a organização, ao Tarek e ao Tamer. Vou perguntar para ele agora quais são os próximos planos, se ele vai competir com a Olimpia, alguma coisa assim. Quais são os seus planos para o futuro? Você vai competir com a Olimpia? Sim, eu vou competir com a Olimpia porque é o meu sonho. Realmente, eu ganhei a ProCard só duas semanas atrás e agora eu sou o vencedor do show profissional. Realmente, a Olimpia é o meu grande sonho e eu vou fazer tudo para que minha condição seja melhor do que no Brasil. Se você trouxe uma condição melhor do que você trouxe aqui, você vai fazer um pouco de dano na Olimpia. Felicidades pelo seu vencedor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, muito obrigado também. Perguntei para ele se ele ia para a Olimpia, quais eram os seus planos, ele falou que sim, tem planos de ir para a Olimpia, que é o sonho dele e que ele vai treinar muito para tentar chegar em um condicionamento ainda melhor lá na Olimpia. Eu falei que se ele vier com um condicionamento muito bom, melhor que esse, ele vai causar algum estrago lá. Obrigado mais uma vez, obrigado pessoal e até a próxima. Valeu!